A convidada de hoje é a Tica. Oi, Tica. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tica, valeu, brigadão. Desculpa, talvez eu tenha insistido bastante com você. Você estava cheio de afazeres. Eu sei que teve programação Dia das Mães aí também, que a gente teve que se adaptar para conseguir. Mas acabou rolando, enfim, hoje. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Obrigadão mesmo. Vai ser um papo informal nessa próxima uma hora. A gente vai falar um pouco da sua trajetória. Antes de começar, só vou ler um pouco o seu perfil aqui para apresentar você para o nosso público. Para quem não conhece a Tica, é o número artístico da Ana Carolina Mezaros, paulistana, que hoje atua em Piracicaba. Começou na cena em 2002 com a ajuda de amigas que resolveram formar um grupo de grafiteiras. A partir dali, conheceu outros artistas e foi desenvolver os seus trabalhos. Suas inspirações são desenhos animados, ilustrações de livros e design. Já teve trabalhos expostos em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Nova York, Los Angeles, Washington, Anápolis, Londres e Paris. Correto? Correto. Um breve resuminho, é só para a gente começar. Tica, a nossa conversa não vai ser cronológica, tá? A gente vai falar futuro, passado, presente, mil coisas aqui. E antes da gente começar, eu queria te perguntar como você está nessa pandemia aí, nesses últimos, enfim, últimos mais de 12 meses já que a gente está em quarentena. Queria que você falasse um pouco como tem sido para você enquanto artista, enquanto pessoa física também, enquanto mãe. Como que é essa vida? Como foi essa mudança para você? O que te afetou na vida pessoal e na vida artística também? Eu me tinha que ficar aqui caindo da cadeira. Por favor, segura ela, né? Não tem jeito. Eu até achei que eu ia conseguir uma ajuda com ela hoje, mas acabou não rolando. Ah, a gente vai, ela participa junto, não tem problema. É, ela vai ficar que me anda do lado. Você fala desde a hora que acorda até a hora que deita, gente. Então, essa foi a principal coisa para se acostumar, né? Nesse período que era não ter nem um minutinho de paz, né? Eu, o dia inteiro, com a criança correndo atrás e falando e chorando. Então, foi um grande desafio, ainda está sendo. A gente não vê a hora de voltar à creche. Mas também é o que acaba animando, né? Eu acho que aqui em casa, no começo da pandemia, meu marido trabalha com flores. Ele é engenheiro agrônomo e ele tinha um contato muito próximo com os sítios e o pessoal estava ajudando flor fora, tomando um prejuízo enorme. Aí meu marido resolveu começar a vender flor. Eu acabei me envolvendo para ajudar também. Acabei fazendo um curso de florista nesse tempo e acabei começando a trabalhar com isso também. Então, a gente teve um ano super editado, porque aqui, principalmente hoje, né? Quarta, quinta e sexta-feira, eu trabalho, assim, coisa de 14 horas seguidas nas flores. Então, isso acaba distraindo a gente também. Então, acabou sendo uma coisa... Eu acabei não tendo um osso criativo ligado à arte, porque, principalmente com criança pequena, é muito difícil você conseguir pintar com ela do lado. É uma missão quase impossível, porque ela vai mexendo as tintas, ela vai bagunçar tudo, ela vai acabar ficando nervosa, as coisas vão andar. Eu até tentei incorporar ela numa pintura aqui já, mas é muito difícil, é muito difícil. Então, talvez essa coisa de pintar em casa com ela ainda não dá certo. Então, foi uma outra situação. Acabou que, então, a sua produção artística ficou meio prejudicada com a pandemia, imagino eu, né? Não, muito. Eu ainda consegui pintar alguma coisa na rua nesse meio tempo, mas a gente também... A gente segue bem a questão do isolamento aqui. A gente evita qualquer pessoa. A gente também não conhece tanta gente prescável e também acaba ajudando. Não é uma coisa tão tentadora não receber visitas, porque a gente conhece pouca gente. Mas a gente evita sair também, né? Se expor de qualquer jeito, até pelo fato da ser asmática. Então, a gente tem uma preocupação grande com isso. É, temos que nos cuidar. É o que resta para a gente fazer nesse momento antes da vacina, né? Exato. Mas imagino que você deve estar com uma vontade maluca de pintar, né? Você falou que até que fez alguns trabalhos durante a pandemia, mas acho que não o suficiente. Sim, então, eu não vejo... A gente está... Eu estou, inclusive, para mudar de casa, uma casa bem menor, para o país tranquilo, que eu consiga me organizar, até para que a produção seja de tela. Porque nesse tempo também a gente vai fervendo a mente com um monte de coisa, né? O ato da pintura, ele está parado, mas o ato da criação, né? Da inspiração, não. Então, tem um monte de coisa aí guardada para acontecer. Então, assim que for possível, que não vai faltar a ideia. E deixa eu te perguntar, essa está melhor de saúde também, né? Não quero... Ah, sim, sim. Eu ainda estou... Eu estou com essa aparência aqui ainda meio pintada. A gente foge de tempo da Covid e eu acabei pegando dengue. Aqui em Pugascava está pesada a questão da dengue também. A minha filha teve há dois meses atrás. E agora foi minha vez. Eu acabei indo para o hospital antes de ontem. Vem cá, vem cá. Mostra ela aí para o povo. É aí, eu dou tchauzinho. Tchau. Que fofo. Muito bonitinha. É. Ah, mas que bom que você está bem agora. Ela está bem também. Acho que isso é o mais importante. Eu quero ter mais um, dois dias só do século do Vênus. Mas é... Eu gosto do Ido também. A gente acabou lá do lado. Tem um monte de gente assistindo a você. Hum? Que fofo. Dá. Bonitinha. Deixa eu te perguntar, entrando já na nossa pauta, você falou desse trabalho, é um trabalho recente que vocês têm feito com flores, né? Eu acho... Se você me falasse que é um trabalho que você fazia já há anos, eu ia até acreditar, porque acho que as cores e flores têm muito a ver com o seu... com a estética do seu trabalho, né? O seu trabalho é muito colorido, acho que tem uma... tem uns tons ali que cabem super, assim. Isso já tem fervilhado alguma coisa na sua cabeça aí para incorporar isso no seu trabalho? Com certeza. Conhecer... O que eu conheci de flores nesse ano foi um negócio incrível, né? Porque eu fui de não entender praticamente nada. Por coincidência, no começo do ano passado, eu fiz um trabalho na cooperativa de flores que meu marido trabalha. Eu fiz uma pintura. E aí, então, eu tinha estudado um pouco das flores que eu ia pintar lá. Então, inclusive, é um trabalho que eu gosto muito. Inclusive, foi um trabalho que eu caí da escada lá e desbloqueei o ombro. Mas, tirando isso, foi um trabalho que foi legal de fazer. Porque aí, eu tive acesso a várias fotos de flor, pude me inspirar em cada uma, né? Como tem esse... Tinha um aspecto mais técnico, né? E... Agora, nesse um ano, eu conheci, assim, flores que eu nem imaginava, né? E... Tô nesse processo também de como combinar flores, cores. Eu acho que isso vai repetir diretamente no meu trabalho também. Que legal. Ó, o Sérgio... Gente, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Façam perguntas por aqui. Calma aí, que eu tô tentando ler aqui. Tô apanhando um pouco do meu dedinho gordo. O Sérgio tá falando... Ele quer divulgar os trabalhos da Tica, se você autoriza ele a divulgar os seus trabalhos. Acho que ele tem um... Ele tem um trabalho de guia, guia turístico. Tá, legal. Por favor, eu agradeço. Legal. Tica, vamos falar um pouco, então, da sua trajetória, né? Ele falou que hoje ele vai fazer um passeio virtual. Já fica... Essa... Essa dica aqui, pra quem quiser acompanhar ele. É... Tica, vamos falar um pouco do seu começo, né? Você começou em 2002 com a ajuda de umas amigas, né? Vocês formaram um grupo de grafiteiras. Foi o seu primeiro... O seu primeiro contato com o grafite? Como foi? Foi. Eu ia engraçado porque... É... Até hoje, eu não sei, virou um pouco mais comum o grafite. Mas na época... Sabe como você... Eu... Nasceu a ideia do grafite, mas não é que eu tinha reparado nos grafites na cidade. Eu nunca tinha nem reparado. Era outro tipo de informação que a gente tinha. Eu não sei também o quanto... Hoje em dia eu acho que tem mais informação, mas eu também acho porque eu não tô inserida já no grafite, então pra mim é mais natural. Mas era uma coisa que nem eu sabia o que eu tava fazendo. Era mais... Foi meio uma ideia de brincadeira com as amigas. Elas nunca chegaram a começar, inclusive. E... Na mesma época eu tinha estudado... Eu estudei com a Miss no primeiro colegial. E aí... Eu tava no segundo colegial quando eu ordenasse a ideia com as outras garotas que estudavam comigo. E na época a Miss foi de 19. E aí eu só tava pintando os desenhos voltados ao grafite. Quando eu conheci ele também, a gente foi pintar. Aí ela começou a pintar também e aí ela foi parcerona e ainda é minha parcerona até hoje. Mas é o que o... Quais eram as suas referências de desenho na época? Eu imagino que você desenhava antes cadernos, esse tipo de coisa. Não é isso? Sim, sim. Quando eu comecei a pensar em grafite... A referência do Carrie Gaffite é essa coisa bem hip-hop, né? Bem... Sei lá, eu tinha uma personagenzinha palito, uma personagenzinha, uma bonequinha com a calça larga e fazia letra. Eu devo ter ficado um ano fazendo letra, uma coisa horrorosa, porque eu nunca levei jeito pra fazer letra. E tinha essa coisa também de que era você tem que fazer o woodstyle. E aí eu fui tentar fazer o woodstyle e a gente olha em fotos e fala gente, parece um bando de minhoca, porque o talento sempre foi zero pra fazer letra. Então eu fiquei mais de um ano só fazendo coisas terríveis. Acho que é normal, né? No começo você tem que achar um pouco a sua voz ali, o seu estilo. Ah, sim, é. É, na verdade eu fiquei bem assim, fazendo coisas terríveis. Mas assim, o primeiro ano foi bem duro. E quando foi que você olhou o seu trabalho e você falou assim, puta, achei um estilo aqui e vou seguir por ele? Você lembra quando foi essa virada pra você? Ah, eu não sei, porque eu fui mudando muito aos poucos. Então eu tive várias viradas. e inclusive a última pra mim foi quando ela nasceu. A gente também tem esse momento agora, que é um momento também, né, um momento político no geral, um mundo bem delicado nos últimos anos e que ficou um pouco inevitável se expressar também pela forma de arte de algumas situações também políticas. então eu acabei mudando a minha forma de criação bastante, mudando a temática do trabalho. Também vem alguma coisa que a maternidade me despertou muito, que era essa vontade de expressar o que não estava certo, o que eu achava que estava errado, de questionar algumas coisas. Então acho que foi a minha última virada agora. Deve ter uns quatro anos. As quatro anos, nem parece, gente. Tudo isso. Quatro anos já. Eu ia te perguntar também do... São personagens que você trabalha, né? Você acaba se baseando um pouco na sua vida também ou são pessoas que você conhece? É... É... Mais ou menos, né? Na verdade, eu tenho muito... Eu usei muito como inspiração sempre... Eu gosto muito desse aspecto que não necessariamente é característico infantil, mas que dá um aspecto meio doce para o personagem, sabe? Que tem um ar de inocência, mas sempre também procuramos fazer aquela coisa assim, ah, é um personagem infantil sorrindo, uma coisa muito forfã, mas que tenha um... Um contraponto ali, né? De expressão. Talvez o tempo que... É um personagem que tem uma doçura que ele tem uma certa melancolia, né? É, o seu trabalho... Eu acho que eles... Acho que tem muito grafite que você vê que... Enfim, acho que te impacta de uma forma... Às vezes é um impacto que se fala assim, que caramba, tipo... Mostra um pouco da dureza da cidade. O seu trabalho ele traz uma leveza para a cidade, na verdade. Ele acaba dando... Esse negócio de trazer cor para uma cidade cinza. Acho que o seu trabalho é que traz uma cor e traz uma alegria. Ele também acho que traz um... É quase uma inocência que é transmitida pelos personagens, assim. Acho isso muito interessante. Bem mágica, sabe? Essa coisa de tentar passar um portal mesmo, sabe? Como se... Quando você está na frente de um muro você pudesse participar daquele mundo, né? Se transportar para outro lugar muito mais bonito. É uma coisa que eu tenho na vida. Eu sou meio bobona com essas coisas mesmo. Eu sou aquela pessoa que adora fantasia, que adora roupa colorida, que adora purpurina, sabe? Eu gosto muito de... de transformar a vida, né? De forma geral numa grande... Uma grande festa, numa coisa um pouco mais mágica, sabe? Que a gente possa tirar um pouco dessa dureza, né? Da vida, da... E romantizar, e alegrar. E eu sou uma fofarrona também, então... Então vamos fugir muito disso. Quando você cria, ou depois, e você começar a criar isso daí, você já imaginou também uma mitologia para esse mundo que você acaba criando? Eu demorei muito tempo e cada dia eu também vou entendendo melhor. Eu acho que as inspirações, às vezes, elas são tão inconscientes que... E elas também vão mudando porque ela está completamente vinculada ao meu estilo de vida. Então, às vezes, quando eu estou conseguindo entender por que eu faço esse trabalho... Eu passei anos com a ideia que eu gostava de uma coisa fantasiosa mesmo. Então, parece que quando eu estou conseguindo explicar o meu trabalho direitinho, ele já mudou. Mas uma hora a gente se alcança. Eu acho... Apesar de você falar que você vai mudando, se você... Enfim, analisando um pouco do seu trabalho, assim, dá para entender uma unidade dele. Por mais que tenha diferenças de trabalhos mais recentes e tal, ele tem um universo ali que você identifica, né? Você olha assim e fala, cara, esse é um trabalho da Tica, né? Acho que isso... Para um artista, isso daí eu acho que é o mais difícil de alcançar, né? Acho que não é nem a técnica, nem nada. É achar um estilo e falar assim, cara, nesse estilo eu me encontrei e eu consigo ser reconhecido por ele, né? Acho que... e me parece que você tem isso há muito tempo, assim. Por mais que você siga evoluindo, né? Colocando coisas novas, me parece que essa questão do estilo foi... está muito bem resolvida, assim. Ah, é... Mas acho que o que tem isso? É uma criação... Ela é muito... Ela é tão interna e inconsciente, mas também é uma expressão tão sincera a minha de sentimentos meus, de vivências minhas, que qualquer coisa que eu forçasse para sair disso não retrataria com verdade, né? Aquilo que precisa... que eu quero expressar, né? Pra nem querer... Eu não sei, é um negócio meio inevitável, né? Mas que eu queira fazer outra coisa, eu não consigo. Pegando um pouco do gancho com essa parte lúdica, né? Essa parte mais, digamos assim, do universo infantil do seu desenho, você lembra quais... A primeira vez que você teve contato com arte, a primeira vez que você começou a desenhar, assim, quais eram as suas referências? Imagino eu que na infância. Ah, sim. Eu desenho desde pequena. Meu pai vem de uma família de artistas também, né? E... Mas eu também não me lembro de muito contato com isso, mas de alguma forma a gente absorve, né? A gente não tem memória pra lembrar de tudo, mas o nosso corpo vai absorvendo tudo. A minha mãe também sempre desenhou, ela era pedagoga, então eu acho que eu tive bastante referência pra brincar disso, sabe? Então, eu lembro que quando eu era bem nova, eu gostava de desenhar retrato, sabe? Desenharmos pra galera que estudava comigo. tive uma fase de fazer umas histórias em quadrinhos e gostava de fazer desenho pra outras crianças pintarem, sabe? Sempre foi presente pra mim o desenho. Aqui fala que tem desenho animado é muito importante pra você assim também. Isso é desde sempre ou é uma coisa que você foi absorver depois? É, não, desde sempre. É que pra mim, a referência pra mim era, por exemplo, hoje em dia tem um monte de desenho animado super legal, super diferente. Eu cresci vendo, sei lá, as princesas da Disney, mas era uma grande referência ainda, principalmente, sei lá, Alice no Pais das Maravilhas pra mim, até hoje, é um negócio é o meu mundo participar. Eu ia falar que isso transparece bastante. Eu ia citar Alice aqui. Mas acho que tem as ilustrações da Disney, da Alice, que a gente conhece mais, até as ilustrações, eu diria que parece mais até as ilustrações antigas do livro mesmo. Sim, sim. Tem um pouco das dimensões das coisas, acho que isso é bem visível e tem uma outra coisa que me parece bastante também que é aquele livro Onde Vivem os Monstros, que eu imagino que seja uma referência pra você também. Como? Desculpa. Chama Onde Vivem os Monstros. Ah, eu adoro, gente. É, esse é super legal. Eu vou mandar fazer uma coroa também pra ela, porque eu acho mágico aquilo. Eu acho que tem muito a ver, assim, e aí, já pegando esse gancho também. Você nunca foi chamada pra fazer alguma ilustração infantil ou de um livro de fantasia? Não, pior que não. Eu mostro de vontade porque eu acho que tem muito a ver. Ia ser muito legal poder ilustrar uma história de repente nova, né, que pudesse explorar um pouco de personagem, porque eu não sou boa em criar histórias, né, mas, por isso, ver os personagens, se a gente perguntar se tem um nome, se ele tem uma história, mas não porque ele não é um personagem, porque eu não consigo criar um personagem, né, eu consigo, eu até faço eles sempre meio diferentes também porque eles não são a mesma pessoa, eles não têm um nome, eles não têm uma característica, de repente trabalhar com uma história de um livro isso é muito legal pra poder criar mesmo, e afundo num personagem, né. É, talvez pegar, eu dei essas duas referências que são referências pra você também, né, acho que do Onde Vive os Monstros de Alice, Vira e Mexe tem reedições desses livros, aí, acho que inclusive o Alice tá em domínio público, né, qualquer um pode reimprimir, né, então pode ser um projeto legal, aí, talvez, eu apoiaria um projeto desse, assim, super, adoraria ver algo assim. Eu fiz uma capa de livro uma vez, que é até uma história bem legal, é, que é um livro que eu li, é um livro de adolescente, assim, mas, é, eu criei uma personagem, foi super legal, e a editora não aprovou, a capa do meu livro, foi super triste, mas eu adoraria de ser feito. Mas falaram por quê, que não aprovaram? Ah, não, não, não ficou muito, muito claro pra mim, eu sei que, eu vou lançar o livro com três capas diferentes, com três artigos diferentes, e o meu acabou não entrando. Aí só, vocês acharam muito poluído? Mas eu vou deixar no meu radar o seu nome aqui, se tiver alguma coisa nesse sentido, eu acho que é super a ver, realmente, acho que o seu trabalho é bem, cabe muito bem nisso daí. mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então, a gente falou em 2002, que você se juntou com essas amigas, que acabou que só você acabou vingando dessa turma. desde o tempo sim, aí eu comecei a tentar com a Miss, e a Miss pinta até hoje, aí a gente continuou depois, em 2006, a gente teve vários encontros, na verdade, de mulheres no começo, porque eu também frequentava o Aprendiz, na época eu conhecia a Pan, tinha a Nia, a Matiz, a Iá, então ali a gente era um grupinho, muito moleconas, eu não consigo, para mim, em 20 anos, parece que foi ontem, mas tinha um grupo já legal de meninas, acho que foi em 2004, que a gente fez o primeiro encontro de meninas no evento da Pompeia, que foi super legal, na época, a Liro, que é de Porto Alegre, morava em São Paulo, foi a Nina, tinha a Jana, a Pan, a Aline, a Miss, olha o 9 aí, e, nossa, acho que eram essas, e em 2006, a gente, eu me juntei com a Zela e com a Frila, e foi uma época também que a gente começou a se reunir bastante entre as mulheres para pintar, e a gente, que era muito parecida em várias coisas, a Vazela e a Prila, a gente acabou montando as noturnas, que depois também foi entrando mais a Yara, entrou a Miss, entrou a Suzue, a Keila, e por último, entrou ali a Fênix, e as noturnas já tinham praticamente acabado, que foi uma pena, que também é um gostei até hoje do grafite. Eu queria te perguntar isso daí, qual que é a importância para você dessa irmandade das mulheres, de uma apoiar a outra, principalmente quando você está começando, acho que isso deve ter sido bem fundamental para você dar os primeiros passos, estar com um grupo de amigas. Eu tenho que pra mim, assim, uma história, eu defendo muito meus amigos, sabe, porque eu falo que eu conheço as melhores pessoas do mundo mesmo, então eu tenho ainda o mesmo grupo que eu comecei a pintar até hoje, a gente é muito próxima, no geral, mas na época, principalmente, tinha um grande problema com as mulheres quando começaram a pintar, que era, elas namoravam com o GFT, e aí elas não podiam, depois que terminavam, não podiam pintar com mais ninguém, porque todo mundo era o brother do Grifteiro. Tem que escolher um lado. É, exato, fica sempre como a posse, né, da parte que é o viável. É quem fica com o disco quando acaba o relacionamento, tipo isso. Exato. Só que, hoje em dia, eu acho que essa não é mais uma questão, mas tem uma outra importância, que pra mim também mudou muito, quando começou a aparecer muita menina pintando, quanto mais gente mulher pintando tinha, com mais qualidade, mais a qualidade das outras aumentava, inclusive a minha. Isso porque quando você vê uma outra mulher pintando bem, você se sente capaz também de superar. Então, a gente naturalmente só cresce junta. a minha evolução antes de ter outras mulheres pintando, meu crescimento tá todo ligado ao fato de ter mais mulheres pintando e mostrando pra mim como que a gente é capaz, sabe? Então, mulher é foda, né, a gente cresce tudo em unidade. Então, é... E eu fico super feliz hoje porque tudo que eu vejo... Eu passei anos sempre... O pessoal tinha uma... Tem, às vezes, um discurso diferente comigo, ah, porque começou a pintar faz tempo, ah, você sim é de verdade. Pelo amor de Deus, toda mulher que tá pintando é de verdade. Isso aí, eu acho... Nem me fala isso que eu fico morrendo de raiva, viu? É legal vir falar isso, eu acho uma bobagem imensa, tá? E... Sempre com esse discurso de duvidando e hoje eu fico até com pena porque o que tem de maior quantidade na cidade, o que tem de mais inovador e o que eu vejo mais bonito são de mulheres. É, a gente tem... A gente tem dado um espaço grande pra mulheres aqui. A gente tem feito uma série já falando com com as grafiteiras aqui de São Paulo, do Nordeste, também a gente falou com uma galera. Com as mulheres com quem eu falo, muitas delas relatam coisas que você tem relatado que enfrentaram uma barreira que existe que não existe só no grafite, existe em qualquer lugar existe uma barreira de machismo, de cor, de várias coisas no país. Eu queria que você falasse um pouco como foi quebrar essa barreira. Acho que quando você chega, eu acho que estar com mulheres deve ter te ajudado nisso aí. Mas a gente viu um relato que eu lembro recente de alguém aqui, eu não lembro nem quem foi, que foram chamados para grafitar e daí pintaram uma parede de rosa que era para as meninas pintarem e de azul para os meninos pintarem, como se não se misturasse, como se tivesse um degrau de separação ali. Eu queria que você contasse um pouco como que foi para você isso. É porque é difícil, eu já ouvi muita gente falar que por que tem eventos só de mulheres se não tem eventos só de homens, a gente precisa saber que em alguns momentos existe uma igualdade, em outros momentos o grafite feminino ele precisa estar fechado entre eles, se entender, se construir e se compartilhar para ele poder para ele poder concluir a sua história melhor também. então, o quanto é importante por exemplo essa coisa da gente ser referência para a gente mesmo, que é a gente ter como referência as outras mulheres, porque isso não era uma possibilidade quando comecei a pintar todo mundo que pintava. Aconteceu a referência a Nina, então só podia ser ela, não podia ser outra coisa, só isso. Não que não fosse também essa, uma super admiração, mas que diretamente, hoje em dia, tem muito mais possibilidades e é tão bom isso, então a gente entender até que ponto que é legal fazer ser de igual para igual e até que ponto que a gente tem que se reservar e se fechar também para conseguir crescer. Mas, o que eu estou lembrando de um outro caso aqui, isso eu ia até te perguntar, vou dar dois exemplos aqui, acho que no seu trabalho, acho que talvez não tenha acontecido isso, mas eu lembro que quando eu falei, uma vez eu estava conversando com o Alex Senna e o trabalho dele também é super, enfim, ele é um trabalho mais leve, é um trabalho que mostra cenas de amor e tal, e ele falou que às vezes pensavam que o trabalho dele era feito por mulheres, já chegaram a perguntar isso, a confundirem, acharam que era uma mulher que fazia esse tipo de trabalho. E outro exemplo também que eu estou dando, eu não vou lembrar também quem foi que me falou agora, mas eram mulheres que fazem um trabalho super impressionantes, e as pessoas falam assim, ah, isso daí só pode ser trabalho de um homem, como se a mulher não tivesse a capacidade de fazer isso daí. Com você já aconteceu algo do tipo, de acharem que era outra pessoa que fez, acharem que você não teria essa capacidade? Ah, é uma questão de escala, porque eu sempre gostei de fazer coisa grande, então sim, mas o meu trabalho é bem feminino, sempre, já estou dando tamanho, já me pergunto pessoalmente e falo, ah, não, é desse tamanho mesmo. Mas, eu acho que o fato de ser uma mulher, agora eu já ouvi críticas, por exemplo, inclusive de mulheres, uma coisa lamentável de falar, ah, que é ridículo que menina só fazia menininha, não sei o quê, e, tanto, né, por que que, por que que eu teria que forçar, pintar um outro universo que não é o meu, né, só para aprovar alguma coisa para alguém, então, qualquer, qualquer tipo de julgamento em questão desse estereótipo pode ser sempre equivocado, não, faz só mais uma parte das listas de conceitos pré-estabelecidos. Total, temos que lutar contra, não tem nem como. Aqui fala que você expôs lá fora também, você foi fazer exposição ou você foi pintar lá fora? É, que eu fui, tem várias exposições que as coisas foram eu não fui, a maior parte, eu só fui para, a gente fez um projeto com a Urban Law do Brasil, que é a Roberta Pardo, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que levou a gente em 2014, acho, a gente foi, a gente foi na Universidade de Washington, e aí a gente fez uma exposição em Anápolis também, e aí a gente foi, pintou, ficou lá uns 15 dias fazendo algumas coisas. Anápolis, onde é que é? Porque eu vi Anápolis aqui, imaginei que era Goiás, não é? Não, 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 é do estado de Magdalene, é perto de Washington. E como foi para você essa experiência de, esse reconhecimento internacional, acho que tem um, deve ter um peso. foi muito legal, assim, eu já tinha mandado o trabalho para fora e não tinha ido, então, poder ir lá, participar, e tudo, é bem legal, porque é uma estrutura muito diferente da nossa, né, porque a arte tem um mercado diferente lá, né, aqui a gente sabe que o mercado da arte ele é muito exclusivo ainda, né, enquanto lá você vai ver a tela no banheiro das casas, sair aqui, a gente não vai ter, às vezes, nem na sala. Então, é diferente, uma realidade diferente para conhecer, foi muito, muito importante. Também ficou no esquema de residência artística, inclusive foi, fui eu, o Gen, o vermelho e o branco, e foi uma oportunidade enorme de aprender ali, da gente poder passar um tempo junto, pintando, compartilhando, então foi, foi para crescer bastante, sabe, voltar bem diferente. Em questão de técnicas de desenho, você trabalha bastante com spray, é isso? Você usa só spray ou não? Eu uso latex também, mas eu sou bem chegada no spray. Eu sou muito ansiosa, quem já me viu pintando, sabe que é um processo bem rápido. Eu costumo, eu tenho um tempo ali para vencer, sabe, se eu não consigo terminar em um determinado tempo, aí eu já começo, a ansiedade já começa a atropelar o final e aí já começa a dar errado, então eu tenho que começar e finalizar o mais rápido possível. Quando você foi, quando você fez esse intercâmbio aí, com, lá no exterior, e mesmo aqui, assim, você já teve bastante, imagino que você deve ter tido já bastante troca de técnicas com as pessoas, assim, acho que o que eu queria te perguntar é mais em relação ao exterior, porque acho que tem uma escola brasileira ali de grafite que acho que deve ter uma curiosidade, gera uma curiosidade, como foi para as pessoas ver a sua técnica e se teve alguma coisa que você absorveu também? A gente teve contato com alguns artistas de lá que eram de um universo muito diferente porque não era esse grafite tão literal, eram artistas que utilizavam a rua como suporte, um pouco diferente do que a gente está mais acostumado aqui. E foi super legal porque, imagino, realmente técnica, eles apresentaram uma técnica muito, muito, muito legal, muito diferente. Mas a gente acabou interagindo um pouco também. Agora, eu já fui viajar para alguns outros lugares na América Latina para fazer grafite mesmo, ficar na casa de grafiteiro, enfim, eu adoro me meter nos grafites de outras cidades, de outros lugares e na América Latina a gente tem um perfil muito parecido no geral. E aí, é uma técnica muito parecida e, ao mesmo tempo, fica mais fácil você absorver. No Chile, por exemplo, é muito semelhante até a forma de convívio entre eles, é muito parecida com a nossa. Então, fica mais fácil de conseguir absorver essa informação. E, partindo do... Eu sou do interior, então, vou dar uma puxada de saco aqui. Eu não sou de Piracicaba, eu sou de Jundiaí, na verdade. Mas, como que é a cena de Piracicaba? Acho que, enfim, acho que em São Paulo, por mais que você fale assim, você não notava tanto, mas, enfim, São Paulo, acho que hoje em dia, muito virou a capital do grafite. Acho que é difícil você dar dois quarteirões sem ver um grafite na cidade, mas como foi pra você essa mudança pra Piracicaba e como que é a cena de Piracicaba? Olha, aqui tem uma galera bem legal. Inclusive, agora tem um coletivo de mulheres aqui, super legal. Que legal. Coletivo Caravana. Inclusive, uma delas fez uma empena aqui. Teve também rolou uma empena de Piracicaba. Eu sou super fã de empena, no geral. Então, eu já fiquei feliz da vida que esteve aqui também. Aqui tem um artista em especial que é o Diógenes, que é, assim, um artista sensacional. Sensacional. Ele pinta também Piracicaba inteiro. É maravilhoso, porque aqui onde você anda, você vai ver a coisa dele e é linda. Mas a cena, óbvio, que é muito menor. Mas tem uma cena legal. A cidade é muito, ela é muito diferente de São Paulo, porque São Paulo é muito, o Gafete, ele é necessário, ele interage de outra forma, né? Ele precisa existir e ele existe de forma caótica também, porque a cidade é toda caótica. Aqui já não, o Gafete, assim como a cidade, é um pouco mais organizada, ele não é tanta bagunça visual junto, não sei, ele é menos caótico como tudo, né? Aqui. Outra pergunta que eu ia te fazer também, acho que teve essa, quebrar essa barreira do ir para o exterior é uma coisa, a outra é galerias, né? Você já teve trabalho exposto também. Como que é, qual que é a diferença para você? Acho que muita gente busca isso, né? Acho que ter, é um pouco de, é como se fosse um reconhecimento dos pares ali, você ter o seu trabalho, sai da rua e vai para um ambiente onde a arte está sendo exposta, você está lá para apreciar a arte, Quando você está na rua, acho que tem um pouco do, de fazer parte do, do, da paisagem. Quando você está numa galeria, você está ali para isso, né? Como foi para você isso, assim, e o que você acha de, qual que é a grande diferença para você do trabalho na rua e do trabalho que você faz para exposições? É, eu tenho uma linha de trabalho que é bem diferente, até na rua e em tela, até porque eu tenho um trabalho em tela que eu demoro, assim, um tempão, assim, um mês para fazer uma tela, enquanto na rua eu tenho o meu timezinho ali de não me atropelar e tem que ser mais rápida. A rua, a gente acaba absorvendo mais o que está em volta, né? Então, ele, ele é uma coisa que pode sofrer uma alteração na metade do caminho, naturalmente, você já absorve o que está em volta, né? Isso já, ele tem mais influência, mas é uma influência por tempo menor, que eu também, né? Não dá para dizer que eu vou ficar um mês fazendo uma tela e que não vai mudar nada durante esse trajeto, mas, na tela eu faço coisa muito mais detalhada, porque eu acho que na rua a gente tem, a gente otimizar visualmente o trabalho, quando está na rua às vezes uma coisa mais simples, e maior, às vezes menos é mais na rua, porque você consegue comunicar com uma imagem, se ela estiver mais limpa, ela vai comunicar mais do que se você encher de informação. Não que eu seja muito boa nisso, eu admiro demais o trabalho das pessoas que é super limpo, comunica tudo e eu fico fazendo um monte de coisa e não dá certo, mas eu entendo, eu aprendi o conceito, eu ainda não sei usar direito, mas eu sei que é só o conceito, e já na tela, como a pessoa vai ter bastante tempo para olhar, eu acho que quanto mais é mais, quanto mais detalhe, eu adoro ver tela que tem várias coisinhas, é até um pouco de incômodo com o trabalho decorativo, do tipo, a tela vai ter que combinar com o sofá, uma coisa assim, mas eu confesso que para a minha casa eu compraria uma tela que combinaria com o sofá, talvez, eu não tenho nem tanto certeza de pegar a minha. É mais fácil trocar o sofá, você compra a tela primeiro e troca o sofá depois. Exato, mas você também. Mas, é, então eu tenho sempre uma crise, se, o que que, o que que eu realmente quero passar numa tela, se eu, porque, às vezes eu gosto, não sei, eu fiz uma linha de telas mais agressiva, porque eu estava, eu fiquei olhando para a tela, eu fiquei pensando que eu queria pintar telas que fossem ao contrário do que a da rua, que não é que fosse aguardável, que fosse desaguardável, que te questionasse algumas coisas, sabe, porque na rua eu acho que a gente tem que, né, tá ali tudo um caos, ele pode ser ali um, um aves no deserto, né, para trazer uma coisa boa. Já na tela, como você vai viver com aquilo todos os dias, também é um negócio às vezes legal que cada vez que você olha e você se questione sobre alguma coisa importante. Tem um trabalho seu, inclusive, perto da minha casa, aqui na Rua do Bosque, que eu acho, é um bom oásis ali, é bem naquela viradinha ali. Aquela vãzinha que tem a praça. É pertinho, não? Não, é uma, como eu vou te explicar, quando você sai da Mataraz, você vira ali como se fosse para pegar para o terminal. Nossa, isso aí, perto da Barra Funda. Isso, Nossa, dá para renovar esse muro há um tempão. Mas ele está firme lá ainda, está... É, mas é muito incrível, eu adoro aquele muro. É, eu acho que tem muito, eu estava pensando nele agora, enquanto você falava desses detalhes, eu acho que essa obra, especificamente, é uma que você vai, acho que a maioria das pessoas vê de carro, né, não tem tanto trânsito de pedestre ali, acho que quando, imagino que quando você faz um trabalho, você ter muito detalhe numa coisa que vai ser vista de longe, você acaba perdendo detalhe, mas quando você tem um quadro, acho que você tem que realmente se dedicar mais ali. Aquele foi o primeiro muro que eu fiz sozinha, acho que eu fiz, porque eu, porque para mim é fit, na rua sempre teve ligado uma questão social. Então, para mim, o meu fit era um roler, era encontrar os amigos, era pensar um desenho junto, tomar uma cerveja, ele sempre teve ligado a isso. Mas como, né, também a gente vai se aceitando mais artista, eu tive muita vontade de fazer uma coisa sozinha, e aquele foi, acho que o primeiro, assim. A técnica que você usa em tela, você também usa spray na tela, ou não? Ou aí a tela é totalmente diferente? É, só eu uso aquele que é fosca. Eu não uso spray porque ele craquela depois de um tempo, já me falaram algumas dicas para não craquelar, mas aqui não deu muito certo. Então, ela acaba tendo uma durabilidade mais curta. Eu tenho tantas telinhas, eu ia por de fundo, mas estão tão longe aqui. Mas eu tenho mais telas. Se quiser pegar, fica à vontade. Dá uma ilustrada. Ela tem um pouco de spray, essa. Nossa, bem grande. Aqui. Ela tem um intenso no fundo, mas ela é toda um pincelzinho. Essa é uma coisa mais antiga. E você tem vendido durante a pandemia também, ou não? Eu tenho outra coisa disponível. eu vendi, ano passado, eu vou ter saído umas três, quatro telas. Eu tenho duas para entregar ainda esse ano. E aí, eu tenho quase nada pronto. entendi. Você está mais com encomenda, então, não tem um estoque. Mas eu espero que assim, eu consegui mudar de casa, a gente... Quando começou a pandemia, eu estava para voltar para São Paulo, a gente tinha escolhido casa para alugar. Eu estava decidida, não, vou voltar para São Paulo, é lá que os trabalhos acontecem, eu tenho que estar lá. mas veio a pandemia, a gente repensa tudo, e aí vai voltar, eu arrumei uma casa mais no mato aqui. E aí, a ideia é, quando eu conseguir mudar, que eu consiga até um cantinho e voltar a produzir. Eu estou bem curioso para ver essa inspiração aí do interior e das flores, no seu trabalho futuro, que eu imagino que vai ter bastante coisa. Tica, deixa eu te perguntar, a pergunta que você deve ter ouvido mil vezes já, por que Tica? Quando eu comecei a pintar, eu comecei a pintar Acme, de Ana Carolina Mesarios. Aí eu descobri que já tinha o Acme, não viu? Ele era um super fã dele, queridíssimo. Aí eu tinha que arrumar outro nome, a minha mãe é finlandesa. Aí na época, por coincidência, em Samis, que a gente, além de ganhar de amiga, a família dela, a mãe dela, também tem descendência finlandesa. E aí eu pensei, pensei em escolher um nome finlandês, e aí queria gato em finlandês, quero aqui, saí, ela falou, ah, não, mas eu também quero. E aí eu fui procurar outro nome, como quando eu era mais nova, eu tive o apelido de pica-pau. Tica, na verdade, Tica é pica-pau em finlandês. E aí acabou ficando. Ótimo. Mas eu inventei por causa do Vincite. Ah, mas acho que tem a ver um pouco com a sua, se você bebe dos desenhos animados, acho que tem um nome que remete a um desenho, ainda mais a um desenho do pica-pau, que eu gosto, acho que é bem legal. Deixa eu te perguntar, nessa sua experiência na rua, você já passou muito perrengue, assim, ou não? polícia, algo do tipo? Ah, eu nunca fui de fazer muita coisa legal porque eu sou super azarada. Então, nossa, sei lá, a gente teve um, a gente teve, quando eu comecei, fazia mais, nossa, teve um rolê que a gente teve que sair correndo, apanhou de segurança, aí depois teve uma outra situação que a gente tomou em quadro, assim, a gente menor de idade, precisava que eu ia me revistar, foi um negócio tão bizarro, na época, ninguém nem tinha celular, o cara mexeu, eu tinha um celular Nokia, daquele tijolão, e os caras falaram, quem que tem celular? A gente, não, ninguém, ninguém, o cara de quem quer ser aqui? Eu falei, é meu, aí ele já falou, liga pra sua mãe. Ah, então, toda vez deu errado, então, além, porque além de Deus me zoar, deu sempre também ser que mais, mais, tinha as consequências, que aí, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, pra mim, eu ainda acabar ferrando o rolê dos outros, né, porque eu tenho, pra mim, que o azar é meu, quem leva ele pro rolê é só eu, então, eu tenho que ter desculpa pros outros e tudo, então, tem gente que é impressionante, como é maleável, tem gente que é um sabonete, pode estar fazendo a maior ilegalidade do mundo, a polícia para, ele, tranquilamente, fala que tá tudo certo, e não tem nenhum problema, eu sou o contrário, eu sou o contrário, eu posso, só que ela pode estar pintando a coisa autorizada, com a dona da casa do lado, e eu ainda me ferro, então, eu tive que me poupar, visto, na vida. Melhor não brincar com o azar, Exato. A gente tá quase chegando no final já, Tica, a gente faz uma horinha de conversa, tem mais alguns minutinhos, deixa eu te perguntar, qual dica que você daria pra alguém que queira começar agora, principalmente as meninas aí que estão ouvindo, que queiram começar no grafite? Bom, eu acho que tem bastante referência visual, acompanhar, respeitar também, conhecer o que acontece, o que já aconteceu, procurar as referências dentro de que você gosta, criar um trabalho com sinceridade, com coração, e não com uma mente comercial, porque, não que não dê certo, sei lá, mas o trabalho que não é de verdade, fica na cara que não é de verdade. A gente sabe quando tem um artista, o que mais que ele seja maravilhoso em questão de técnica, a gente sabe que é uma obra vazia. E, infelizmente, tem muito. Então, que não tenha medo de se expor, de criar uma coisa diferente, né, a gente tem algumas técnicas visuais que estão sendo muito repetidas, porque é aquilo que é aquilo que dá certo, né, e que parece que as pessoas se expõem menos, tem mais medo de ousar, por medo de errar, então, que, que, que comece, que se jogue, que, que faça mudar, que a gente sempre pode mudar o que, o que é bonito e o que acham feio, construindo com sinceridade uma própria linha. Tica, eu vou para a última pergunta aqui, eu vou te liberar para a função mãe aí, não quero mais se atrapalhar, não. Deixa eu, é, não, é o seguinte, a gente tem falado com todo mundo aí nessas, nessas lives, e existe uma sensação de, principalmente na pandemia, eu noto isso, acho que todo mundo tem notado, uma valorização da arte, né, acho que as pessoas começaram a dar, prestar mais atenção em como a arte é necessária na nossa vida, e a arte eu estou falando desde um filme da Netflix, um livro, ou o próprio grafite, né, acho que é o assunto que a gente está tratando no momento aqui, e as pessoas têm relatado para mim, assim, os artistas, histórias de como a obra de arte que as pessoas produzem acabam impactando a vida das pessoas, desde exemplos banais, não tão banais, né, na verdade, mas, sei lá, pessoas que pediram em namoro na frente de um desenho de alguém, ou que viram alguma coisa e se reconheceram, eu queria que você contasse alguma história de algum desenho seu, que alguém teve contato e falou assim, e tocou profundamente essa pessoa, e como foi para você essa experiência? Nossa, deixa eu lembrar aqui, não sei agora, já aconteceu, mas eu não consigo lembrar, vou tentar, calma aí. Sem pressa. Nossa, eu lembrei de uma história, sabe, quando a gente pisou o túnel da Paulista, faz tempo, tá, que estava da imigração japonesa ainda. Isso é em 2011, né? É, foi tão engraçado a inauguração, porque, não lembro se foi, porque era uma época que estava começando esse negócio de foto, que estava mais em alta, mas que a galera foi visitar e o pessoal abraçava, tirava foto como se estivesse abraçando o garfite, sabe? Uma coisa que agora ficou cada vez mais comum, tem grafite já pensado nisso, né? A gente tem aí as asinhas, o rabo de pavão, enfim, para criar essa brincadeira mesmo, mas que na época não tinha, e para mim, lembro que foi mó barato ver a galera, tipo, porque era tão próximo da minha inspiração, isso, né? Quando alguém se sente que faz parte do muro, que eu achei super curioso, assim, e é uma coisa que eu gosto muito dessa, desse tipo de interação, mesmo quando eu fiquei até com vontade de pintar, já me veio uma ideia na cabeça para interagir. E... Ai, a cabeça soltou de novo meus gatos, mas... não lembro de nenhuma história específica, assim, de um... Mas essa é bonita, acho que é legal, você ver um trabalho seu sendo interativo, né? Acho que você nem tinha pensado nisso e você ver as pessoas fazendo essa relação, é incrível. Ah, esse ano teve... eu fiz uma casa em Perdizes, que um projeto de contação de história fez uma gravação lá na frente. Mas foi super bonitinho, eles usaram um grafito como cenário para contação de história. Que legal. Foi bem bonitinho também, elas pediram para mim antes, um projeto super legal e isso foi bem bacana também. Tica, prazer enorme te conhecer, mesmo que virtualmente, espero que a gente consiga se encontrar pessoalmente em breve, assim que a pandemia dá uma amenizada e a gente se fala. Adorei o papo, você é super simpática, um enorme talento, foi um papo incrível mesmo, ficaria horas aqui mais, mas eu sei que você tem os seus afazeres aí, a gente também tem sendo limitado uma hora aqui, sem problema nenhum. Agradeço, vou te passar a palavra, caso você queira falar alguma coisa, mas é isso, obrigadão. Oi, gente, eu estou há tantos dias aqui, porque eu só falo com uma criança de três anos, gente, eu não sei qual é bom falar com um adulto, assim. Ai, é ótimo, a gente só percebe como a gente sente falta de gente, eu sou movida, gente, como faz falta gente quando a gente consegue conversar com alguém. Bom, foi muito bom, agradeço aí quem participou, quem acompanhou, agradeço o convite, foi ótimo. Tica, obrigadão, então, a gente vai encerrar aqui, eu vou falar com você depois via WhatsApp para a gente falar de projetos, aí eu acho que super cabe várias coisas que você faz, e a gente troca umas ideias para além aqui da nossa live, tá bom? Beijão para você, obrigado por todo mundo que participou, beijo para sua filha, beijo para o gato, e a gente vai se falar. Tchau, tchau.